E aí pessoal, beleza? Nós temos aqui o desafio de ensinar as avançadas MOLA 2. Vamos lá! Nossa! Nossa! Vai fundo! Uh-huh Uh-huh IT! Salta! Uh-huh 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 Continua! Uh-huh 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 Vamos lá! Ah! Nossa! Ah! Beleza! O próximo vídeo a gente faz aqui o contorno especial Corrida Ardente. Valeu por ter assistido e até a próxima!